É com a presidente da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos que a gente conversa agora sobre a abertura de edital para concurso público. Muito bom dia, presidente da Fundação, Sandra Bittencourt. Bom dia, Newton. Bom dia a todos. De fato, estamos com o edital da Fundação Zobotânica do concurso para a Fundação em aberto. As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro. São 68 cargos de apoio operacional, apoio administrativo e cargos técnicos de nível médio e de nível superior. Os salários iniciais variam entre R$ 1.200 e R$ 3.400, mas todos eles são acrescidos também de gratificações conforme a natureza do cargo. Agora são quantas vagas, presidente? Pois então, são 68 vagas. Tem um percentual de cotas, para negros e pardos e também para portadores de necessidades especiais. É importante que já na inscrição... Tem duas recomendações importantes para não dar problema na inscrição. É que se escolha apenas um cargo e que também sinalize a respeito de se é da escolha pelas cotas. Se for negro ou pardo ou portador de necessidades especiais. São 16% das vagas destinadas a negros e pardos e 10% a portadores de necessidades especiais. Há muito tempo que não se fazia um concurso dessa natureza. Todas as vagas são para a Fundação Zobotânica em Porto Alegre e também para o Zoológico em Sapucaia do Sul. E tem diversas profissões aí, diversos cargos. Vou citar um por curiosidade que é o de paleontólogo, por exemplo. Tem para jornalista, vou fazer minha colinha. Administradora, advogada, agrônomo, assistente social, bibliotecário, contador. Enfim, todos os cargos que dão suporte operacional e administrativo para que essa importante área do nosso estado possa funcionar. Agora, o interessado, o que ele deve fazer? Como é que é feita a inscrição? Ela é feita direto na internet ou tem que se dirigir até a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos? Não, é tudo online. Pode fazer direto no site da Fundação www.fdrh.rs.gov.br. É importante ler o edital, porque o edital é o que vai reger todo o concurso. Ali estão todas as informações e o candidato faz a sua inscrição. Vai ser emitido um boleto para pagar a taxa de inscrição. De quanto que é essa taxa? A taxa vai variar dependendo do cargo escolhido. A gente tem cargos para nível fundamental, para ensino médio e para superior. Então, vai variar de acordo com essa escolha. E emite o boleto, paga, depois acompanha todas as etapas no site da FDRH. A Fundação Zobotânica também conta com um link para este concurso. E é importante, repito, fazer a leitura atenta, adequada do edital, para não ter qualquer problema. Tem provas objetivas para quem vai fazer para um cargo de ensino fundamental e médio. E também prova de títulos para quem vai disputar um cargo de ensino superior. E qual é o prazo de inscrição? Até o dia 10 de fevereiro. Então, tem que ficar atento até o dia 10. Pode fazer a inscrição e, claro, se não está ainda com dinheiro disponível agora para taxa, pode aguardar o início do mês e pagar o seu boleto mais no início do mês. É uma facilidade. Então, fica a dica. Quem quiser, na verdade, trabalhar na Fundação Zobotânica e também no Zoológico de Sapucaia do Sul, o concurso para essas duas fundações está aberto até o dia 10 de fevereiro. É só entrar no site que a presidente Sandra Bittencourt, da Fundação de Recursos e Desenvolvimento Humano, vai nos dizer agora, de novo, o site para que os interessados, então, anotem e acessem o site. É www.fdrh.rs.gov.br com todas as informações e facilidades para este concurso. Teremos outros também em abertura ainda neste primeiro semestre. Então, você que está disputando, quer disputar uma vaga no setor público, fique sempre atento ao nosso site, que ali tem todas as informações de concursos em andamento e também estes que estão abrindo o edital. Lembrando, 10 de fevereiro é o prazo limite para fazer a inscrição. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação no espaço público. Muito obrigado pela sua participação no espaço público.